Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aí vou abrir agora e vou conseguir comentar sobre o game. Fechado aí. Eu mandei o link aí. O Phelps, o Phelps. O Phelps, o Phelps. Rap de novo, cara? Rap de The Last Dance? Se eu ficar vendo isso daí, vocês vão ficar criando uma rap que não tem, rapaziada. Não vai ter. Não vai ter The Last Dance, tá? Já tô falando pra vocês aqui, ó. Primeira mão, não vai ter. Fechou? Não vai ter. Vertigo, né? E ele vem de hang-loose, né? Quando ele tá com essa fortinha, ele é perigoso, velho. A Vertigo foi o que dá bom. Red Canis picou miragem. Última é 2x2. Olha ele. Olha ele, Gaules! Olha ele. Cara, o hang-loose, olha ele, velho. Ele não toma dano. Ele é diferenciado. Ele vem tão diferente que ele tira tua mira. Tu não acerta ele, velho. No Tribute o Mention. Bença, bença. Bença. A nona aí, ó. Fala, galera. Tô aqui no meio do vídeo só pra falar rapidinho sobre a 1X, um site de trader esportivo em que você pode ganhar dinheiro se acertar os resultados dos jogos. Clique no segundo link da descrição aí e dá uma conferida lá. Ajuda também demais o canal, se você for lá. Então é isso. Agora fica o resto do vídeo e tamo junto. O que é isso? É, velho. Caralho. Ou, uma... Eu olho pra um lado e o cara aparece. Parece mágica. Eu não sei pra onde ele está. Vou ter uma varanda. Vou ter uma varanda, varanda, varanda. Vai passar de jogar. Mas já passou. Ele caiu. Ele caiu. Não quero nada, mano. Não quero nada. Não quero... Pra eu tirar a camisa, pra eu tirar a camisa, eu quero o Brasil campeão do Major de Counter-Strike. Pra eu tirar a camisa, o custo é mais um título de Major para o Brasil. Não é eco, Lidinho. É eco, né? Joga fora, Lidinho. Joga fora. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele tá parado. Nossa, você pegou no ar. Pode usar, você merece. Você pegou no ar. Caramba, meu. Então segue um futebol. Tá safe, mano. Tá safe. Sacada nas costas, pô. Foi essa? Foi essa que eu caí? Desculpa, então. Jean, o que você me diz? Felipe e Alexandre não parem. Wesley calado. Vou ter que conversar. Zaf, chama alguém aí, Zaf, na moral, velho. Eu chamo, chama. É só falar numa boa, velho. Parece que é bom, parece que é otário. Ô, Fer. Ô, Boltz, fala pros caras aqui no meu chat. Os caras acham que vai ter o The Last Dance. Fala pra eles que não vai ter. Galera, The Last Dance falta um pouquinho só pra confirmar, viu? Pode ficar tranquilo. Oxi, é o quê? Ué, você não tá sabendo? Ah, só se... Ah, tô sabendo, tô sabendo. Semente tem na melancia, né? Banga-me, banga-me, banga-me. É, eu baguei, eu baguei. Baguei outra se tiver... Memeu, 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 memeu. Ai, tomei banho perfeita. Passou carroça, passou carroça. Tomou um HS varado do scout, alguém escutou esse barulho? Eita, outro também tomou. Ah, já tem. Nossa, pai. Ai, pai. Já tu uma puta, mano. Ah... Um bom pra cada... Esse retardado. Que isso? Eita! Apenas... Temos um Zenf on Olheu a newb? Cars! Caberno! 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 Bo- Joom e eu tinto um thai. Eu vou te baitar, vai. Mas que irá cair, velho. e que? se eu me enganar nossa de f... bananagem tome, tome não tome não tome não tome HAHAHAHAHAHAHAHAHAH BEDYEEE this is gonna be a tough one to do and he knows there's a time mas ele fez um bom dano e ainda ganhou a kill por isso. Agora o Estetag, set up para o sucesso. O Flash está fazendo bem para o Hinder. Quick progress, Device faz isso em tempo. Talvez ainda há um pouco de esperança, mas... Keep em mente, há players em todo lugar. Mas Device, está ficando por trás, cortando eles em cima do Achilles. Mas Device, agora, tem que face-off contra Mir. A pistola round, certamente, parecem como um pouco mais. Mas ele ainda quer fazer bem, e Device denies. Ele tem 15 HP... Você está fazendo 4? 1. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 3. 4. 5. 8. 5. O que é isso? O que é isso? Você pode ver isso acontecendo e agora o dispositivo 1v1 não tem sua vida! Eu sabia! O Poison é... É brincadeira, é brincadeira que eu tenho que ouvir, né mano? É brincadeira. Pss, 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 pss Pss, pss, pss Pss, pss, pss Pss, pss, pss Vem aqui ganhar o meu gatinho X Vai pra lá Vai comer baco Um de vidro que eu to com... Base vai ter Nossa Vamos ver essa bala aí, véi Tamo Ta no nip, ta no nip Voltei pra mão direita que se eu fosse com a mão direita eu não teria pinado Porque eu sou muito melhor com a mão direita pra dar spray Mas pra dar tap eu sou melhor com a mão esquerda Voltei pra mão esquerda pra dar tap Eu quero dar spray agora, entendeu? Eu quero com a mão direita Nada! Nada! Save it! Mano, aí é que tá, véi Eu tenho que falar alguma coisa pra alegrar O pessoal que falhou na vida O pessoal que tem que acordar cedo pra trabalhar Pra estudar, né? Essas pessoas, né? Espero que eles só tenham agora Agora eu só tenho da tarde, né? Essas pessoas que acordaram cedo na vida Elas são vencedores, né? Mas elas são... NA, né? Vencedores Agora, o chat da tarde É o chat dos campeões, né? O chat dos campeões Os que além de vencer Eles se sagraram campeões Que acorda mais depois das duas horas Tem... Tem muito vida louca, né? Que, mano Acorda aí 4 e 20 Aí depois já é 5 horas O bicho já tá caído de novo Então, velho Tá com a vida ganha Tá com a vida ganha Pessoal da... Pass short One guy, pass short Ahahahahaha Ai que... Você não fala qual seu drião teão Eu vou falar o meu Tá Se liga Lyuri Colzeira Você Michu Eu? Jogando C S Te amo Vamos madrugar Eu tô bem Bem, bem Sempre digo Simplifico Mas o quê? Quem, quem? Eu sei que No fim eu vou tá bem Bem, bem Respirando Uma música tipo Tem, tem Se alguém Me pergunta Eu tô bem Tô bem Sempre digo Simplifico Mas...